Paz do Senhor, meninas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou gravar um pouquinho pra vocês, tem bastante coisa por aqui pra fazer, né? Minha rotina da manhã, daqui a pouco o almoço. Ali vocês já estão vendo como é que ficou a minha fruteira, mostrei pra vocês no último vídeo, ó como é que ficou, tá? Como eu não tenho muito espaço aqui de chão e eu quero uma específica, então ficou assim, ó, né? De mesa mesmo. Não compramos muita fruta, sabe? Já pode não estar estragando, então ficou assim, ó, ficou bom. E daí, lembra que eu falei pra vocês que ia chegar o meu porta-tempero? Então, chegou, deixa eu mostrejar vocês. Ó, eu peguei uma tábua, falei pra vocês também da tábua, né, que eu corto em prato. Nem vou enrolar, já vou mostrar agora, né? Então, já comprei essa daqui, ó, foi R$19,50 e é plástica mesmo, tá? Ó, lisa, normal. Não é toda lisa, ela tem uma texturinha, mas acho que no vídeo nem vai dar de ver. Acho que é ali da luz, né? Então, comprei essa daqui pra me quebrar um galho, né? Então, eu vou deixar o takezinho que eu gravei, né, do modelo dela pra vocês aí, tá bom? E daí, chegou meu porta-tempero, meninas. Eu gravei o takezinho pra vocês quando chegou também. É, veio bem embaladinho, tá bom? Que é esse daqui, ó. Olha só que bonitinho, tá? É esse daqui. E por que que eu comprei esse, ó? Vem 15 copinhos de tempero, ó. Que gracinha. E ele é de vidro. Depois eu abro ele certinho e mostro de perto. Mas ele é todo de vidro e a tampa é com duas partes. Uma de dosador, assim, pouco e a outra mais abertinha. Depois eu mostro certinho pra vocês, mas eu tô muito apaixonada, mostro os detalhes e tudo mais. Então, agora eu tô com um pouquinho de pressa, que eu vou ali organizar, colocar uma coxa embaixo da cama da bonita, ó. Mas, ó. Muito fofo, né? Ah, eu amei, gente. Ó. E eu vou organizar ele hoje, nesse vídeo, né? Se Deus quiser. Tá bom, ó. Embaixo ele é assim. E tem essas alcinhas, assim, ó, pra carregar, tá? Vou mostrar certinho pra vocês. Aí eu deixei aqui, por enquanto. Eu quero muito tirar aquele ali, sabe? Deixar mais clean aqui a pia. Aí eu vou ver como é que vai ficar. Queria mudar umas coisas de lugar aqui também. Eu vou ver. Vou ver e mostro pra vocês. Mas eu tenho bastante coisa pra fazer. Tenho que lavar a louça, ontem eu cheguei muito cansada. E fiz as minhas coisas aqui com Deus. Hoje ainda eu quero gravar o devocional. É, pra poder postar um pouquinho mais tarde pra vocês, mas ainda assim gravar. Então, agora eu vou ali no quarto da bonita. A mãe deu uma ideia, que agora deu uma esfriadinha, de colocar uma coxa embaixo da barraca tenda dela, né? Então, vou fazer isso agora também. Tá bom, amores? Tem que editar o vídeo, tem que fazer bastante coisa. Mas o que eu consegui eu vou gravar aqui pra vocês nesse vídeo. Ontem à noite, meninas, eu tirei a mistura e o feijão do congelador, tá? Então tá aqui, que é o feijãozinho que eu tirei pra descongelar, né? Esse potinho de feijão. Vou até deixar aqui em cima. E hoje tá bem friozinho. Eu tirei também mistura. Isso daqui é coxinha mesmo, coxinha da asa, sabe? Aquelas pequenininhas. Então eu tirei. Já tá aqui também. Meninas, então é isso. Espero que vocês gostem de estar comigo mais esse vídeo, tá bom? Então, bora lá. O de casa. O de casa. Amada. Eita. Meninas, então, ó. Tá felizona, né? Coloquei o colchão ali do ladinho da cama. Foi onde eu arrumei pra poder deixar ele. O bom é que quando ela dorme tem perigo de bater pra lá. Apesar da proteção ali do lado da cama, né? E a tenda hoje tá aqui, ó. Desse lado. A filha dela está lá dentro, ó. Tem travesseiro lá, tudo. Então, a mãe deu uma ideia. Como tem dia frio e o chão é duro, né? Eu até tinha colocado essa cobertinha aqui, ó. Pra não ficar em contato, assim, com o chão. Mas, mesmo assim. Então, eu vou colocar uma coberta que eu tenho. Um edredom. Que a gente não usa mesmo, sabe? É por baixo, assim, dobradinho. Tá? Aí tá nesse cantinho aqui, ó. De frente pra entrada do quarto. É. Essa são as cobertas da... É. É belinha. É belinha? Ah, meu Deus, amor. E ela tá feliz com a sua tenda, né? Tá muito feliz, tias. A borboleta. Mostra pra ti. Entra lá pra as tias verem. Ai, meu Deus. Vamos entrar na casa dela, tias. Ai, meu Deus. Entra. Olha só, tias. Como é que eu vou entrar aqui? Vamos entrando aqui, tias. Oi. E você que deve sentar aqui. Ai, eu tô sentada aqui, ó. Ó. Que grande essa casa. Né? Essa casa. Essa casa é muito grandona. Olha lá. Ela fica de pé. De pé. Olha. Que grande. Ela tá apaixonada, gente. E eu também, né? Porque era meu sonho quando era criança. Ter uma casinha, assim. Toda cheia de janelas e borboletas. Nossa, eu tinha? Eu não tinha, não. Mas eu queria uma. Mamãe fazia de lençol. Ó, meninas. Então. Daí você... Estamos aqui, ó, Lulu. Daí você gostou? Gostei. Mamãe tá apaixonada. Né? Ó, meninas. Deixa só rapidinho. Aqui, ó. Aí eu coloquei assim. Mas não pega todo o chão. Aqui, ó. Tá vendo? Tipo, não dá todo. Então, eu vou colocar por baixo. Que deve ficar fofinho pra ela brincar, né? Ó. Ali. Aí aqui, ó. Fica as portinhas abertinhas assim, tá bom? Então, eu vou fazer isso. A mamãe vai lá pegar o edredom, tá? O edredom pra ele forrar, filha. Deixa eu pegar ali. Só um minutinho. Eu tenho, meninas, esse tapete aqui, ó. Que é um tapete velho que eu não uso. Então, eu tô pensando em dobrar e colocar, meninas. Na verdade, por baixo. Por baixo do... O tapete por baixo. Mas ele é estreitinho, sabe? E o edredom por dentro mesmo. Daí eu não sei o que eu faço. A mãe falou pra colocar por baixo. Mas eu acho que eu vou colocar por dentro. Porque por baixo vai ficar rodando a casinha. Que ela fica rodando do lado pro outro. Né? Uma hora daqui, outra hora por lá. E vai ficar se desfazendo, né? Deve fazer, acho que isso. Colocar por dentro. Ó. Ela já tá aqui, ó. Tá desocupando sua casa? Gente, essa alegria não paga um coração de um pai e de uma mãe, né? Então, eu vou fazer isso agora. Vocês estão acompanhando aí, né? Já tá tudo vazio aí essa mudança? Já? Então, deixa eu fazer aqui junto com ela. Depois eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Ficou macio. Ficou macio? Olha lá, meninas, como é que ficou. Só faltou com os ursos. E isso, pega os ursos pra colocar. Aqui, meninas, ó. Aí eu amarrei ali a entradinha. Só pra ficar mais fácil. Aí eu coloquei o tapete por baixo. Tá? Embaixo eu coloquei um tapete. Ele não tá cobrindo todo, mas já protege, né? E daí, dobrei o edredom no meio. Aí tá, tipo assim, duas camadas de edredom, ó. Na verdade, quatro, né? Porque ele tá dobrado de uma vez, depois outra vez. Então, ficou uma camada, ó. Duas, três e quatro camadinhas do edredom. Ele é de casal. Aí eu coloquei esse outro. Então, agora tá protegidinho, né? Porque... Porque você não tava pegando muita friagem, né? Só com esse daqui, ó. Tá? E hoje esfriou. Então, agora tá quentinho. E também, ó. Tá fofinho. Né, filha? Tá fofinho, ó. Ela já tá organizando os amigos dela. Amigos! Não se espantem se você vê ursinhos com roupa. Porque ela coloca roupa. Meia. Esse daqui tá com toalha, ó. Tudo assim. Todos com roupa, ixi. Tá bom, meninas? Então, tá assim, ó. Ô, mamãe! Oi! Volta aqui. Eu quero mostrar pra tia. Então, tá. Ela quer mostrar pra vocês, tias. Hum... Olha. A minha carinha vai ficar bonita? Vai, então. Você é muito cuidadosa, tá? Levando todos os amigos. Tudo, tias. Isso. Ai, meu Deus. Mudança é complicado, né, filha? Mudança, olha. Pegou um travesseiro já também. Coloca esse daí. Aqui, ó, no cantinho. Coloca ele aqui, ó. No cantinho de cá. Dá pra... Isso. Deixa a mamãe colocar aqui, ó. Pra quando a mamãe entrar, a mamãe deitar um pouco. Porque a mamãe tá cansada. Deixa aqui, ó. Isso, ó. Olha lá. Quando a mamãe chegar, a mamãe deita. Depois, com você. É, meninas. Ontem eu fiquei um tempão deitada aqui, quando eu cheguei de trabalho. Né, filha? Deixa a mamãe. Tá feliz? Entra, peraí. Entra, mãe. Eu vou entrar. Entrei. Chegamos nessa casa. Agora tá confortável, né, filha? É. Agora tá uma bênção. Né? Não, então tem... Ah, como é que é o nome dessa daqui mesmo? É a minha bonequinha. A Maria? Qual foi o nome que a gente batizou ela? Maria? Acho que essa é Maria. Meninas, então é isso. Agora eu vou ficar dois minutinhos aqui. E vou lá lavar. Dois. Só dois. Três. Três. Três minutos. É. E vou lá lavar a louça, que tem que fazer almoço, tem que cuidar das coisas, tá bom? Então é isso. Meninas, eu ainda tô lavando a louça, mas parei pra comer uma mandioca, tá? Que eu tinha cozinhado. Aí sobrou isso daqui, ó. Né? Até separei ali o negócio que eu tô lavando. O que eu tô lavando na louça ainda, ó? Não terminei. Eu vou... Enrolei com aquele negócio ali, mas hoje eu vou lavar ele. E daí a... Usar alface eu vou colocar de molho pra guardar na geladeira certinho. Que bagunça vai sair dali. Nome de Jesus. E aqui, ó, a louça tá quase toda lavada, tá? Olha o tanto que tinha. Por isso que eu nem gravei. Vou comer minha mandio... Vou comer minha mandioquinha aqui, ó. Vou colocar um açúcar. Ai, eu adoro açúcar, gente. Com mandioca assim. A bonita tá aqui. Lá. E é isso, meninas. Comer aqui a mandioca, terminar a louça, limpar tudo. Tem que passar um paninho no meu fogão também, que é a situação que ele tá. Quase terminando de comer minha mandioquinha assim. É esquisito, né? Tipo açúcar com margarina, mas enfim. É, eu gosto, é gostoso. Então, meninas, ali, ó. A roupinha que ficou estendida, né? Dentro de casa tem que tirar também. Eu gosto de uma mandioquinha assim. Eu gosto de terminar já, ó. Porque daí não joga fora, né? Termina de comer ela todinha. E essa daqui é mandioca branca, né? Tem a amarelinha. Essa daqui é a branquinha. E é lá do sítio do meu voo, né? É, a raiz dela tava dessa grossurona assim, ó. E a gente achou que não ia cozinhar, né? Mas a vó cozinhou, fritou também. Nossa, muito bom. E a bonita agora tava no quarto. Ela tava comigo aqui. Enquanto eu lavava toda a louça. Tava aqui na cadeira do meu ladinho. Vocês sabem que ela gosta de tá junto, né? Então é isso. Terminar aqui, passar um paninho. Passar um pano no fogão com... Com esse desengordurante aqui, ó. E eu tô gostando dele. Então eu vou passar com isso daqui só um paninho mesmo. Que eu vou fazer a comida novamente, né? O feijão e o frango. Só pra dar aquela limpezinha antes. Pra não cozinhar com o fogão tudo sujo, sabe? Então é isso. Depois eu mostro meu almoço pra vocês. Aí pra ver de não ficar tão longo, o que que eu vou fazer? Vou... Deixar o almoço pronto. Deu almoço prontinho pra vocês. O alface eu vou deixar de molhinho. Com... Com vinagre. Lava folhinha por folhinha. E daí eu mostro depois e depois. Pra já, gente. Depois e depois. Pra gente organizar os temperinhos, né? Tudo no lugar certinho, tá bom? Então é isso. Então, até daqui a pouco. Meninas, já terminei o almoço. O meu frango, na verdade, tá terminando ali de ferver. Aqui eu cortei alface, ó. Tá? Aí falta temperar. Aqui tá o nosso arroz. Aqui o feijãozinho. Tá? Já desliguei. Ó. Deixa eu mexer ele pra vocês verem. Aí ele for ver. Eu temperei ele tudo certinho. Meu frango, meninas, ó. Tô terminando. A médica tinha falado pra eu evitar molho. Então, eu tentei dar corzinha nele com páprica mesmo, tá? Aí eu fiz ele assim, ó. Com batatinha. Aí temperei. Tá? Ó. As batatinhas só tá derretendo. Tô esperando secar um pouquinho dessa água. Pra não ficar muito, ó. Mas tá bem encorpadinho já, ó. Ó. Com molhinho, tá? Tá bem temperado. Agora eu vou tirar aqui. Vou até desligar o fogo, né? Ó. Com batatinha, tá? Aí temperei com páprica, com tudo, tá bom? Deixar aqui. Pra ver se é esse o nosso almoço de hoje. Aqui eu coloquei água que eu vou fazer um suquinho pra gente. E eu já tô atrasadinha pra poder levar a bonita na escola. E daí eu volto. Meninas, levei Isabela na escolinha. E me deu vontade de tomar um sorvete. Hoje, na verdade, não tá nem um dia de calor, não. Tá frio. E tem um lugarzinho ali que ele vende sorvete um real. E é bem gostoso, ó. Acho que é marcar cobaleno, um negócio assim. E é bem gostoso. O nome dele é Silvana. Conheci ele na Tessima de Jeová. No tempo da minha pré-adolescência ali que eu frequentei. Mas enfim. Então eu vou ali pegar alguns sabores pra nós. Pra deixar até lá no congelador. Se não tá de tomar um sorvete baixo, cara a vontadezinha. É bem gostoso, tá bom? Então aí, deixei a bonita na escola. E agora eu vou pra casa. Vou terminar de ajeitar toda a cozinha lá. E daí eu volto a mostrar pra vocês, né? Que eu vou organizar lá os temperinhos. Enfim, tudo mais. Cheguei em casa, gente. Aqui, ó. Que eu falei pra vocês, ó. Esse daqui. Deixa eu puxar. Dois anos pra tirar a sacolinha, né? Ó. Aqui eu peguei vinte, tá? Aí peguei de amendoim. Peguei dois amendoim. Dois de coco. Pra ficar um tempão. Esse daqui ele falou que as crianças gostam bastante. Luar. Daí aqui também, ó. Mousse de limão. Tem um que é de maracujá. Esse aqui é dois de chocolate. Dois de uva. Peguei de maracujá também. Aqui, ó. Maracujá. Dois. Chocolate. Leite condensado. Eu gosto. Chocolate, leite condensado. E dois de coco queimado. Porque o Marcos gosta bastante, tá? Então foram vinte. Eu acho que compensa. Porque pensa, né? É... Vou deixar esses de coco queimados pra cima. Que é o que o Marcos gosta. É... Um realzinho cada sorvete desse. Um dele ser um querido. Até perguntou da Isabela como que ela tava. Ele é muito até ansioso. É... A esposa dele também é muito querida. Nossa. Mas enfim. Uma família bem abençoada, sabe? É... Ai, nem sei se eu guardei direitinho. Mas enfim. É... Vive cheio. Cheio de gente lá. Ele vende outras coisas também, né? É sorvete, salgado, salgadinho, doce. Essas coisas, sabe? Então, vou colocar no congelador. Falar em congelador, meninas. Olha o que eu fiz aqui, ó. Tinha umas cenouras que eu tava querendo passar. Ó. Eu já piquei tudo em rodelinhas. Fiz dois pacotinhos cenoura. E dois de mandioquinha picados em cubinhos. Pra quando eu for fazer sopa, sabe? Daí eu não perco. Ainda mais é mandioquinha que você perde ela de um dia pro outro, né? Aí deixei assim, ó. Quatro pacotinhos. Dois de casa. Aqui na porta. Meninas, limpei então a pia. Tá tudo limpinho por aqui. Tá aqui, ó. Tudo escorrendo certinho. Até deixei aqui em cima o sabão e o detergente, tá? E o que eu vou fazer agora? Liberar esse espaço aqui. Os potinhos de tempero de vidro, esses aqui, ó. Tem muita bagunça por aqui. Esses aqui, ó. Eu vou mandar tudo pra minha mãe, tá? Porque ali 15 potes de tempero, creio que é o suficiente, né? Pra poder organizar meus temperinhos. Não preciso de mais do que isso. E outra coisa que eu tava pensando, meninas, ó. Eu tava guardando esses potinhos aqui, ó. Tá? Os temperinhos. Mas acaba que, ó. Não sabemos o que tem aqui dentro, né? Eu ia abrindo um por um pra poder ver o que que tinha. Então esses aqui eu consigo voltar a congelar as coisinhas. Vocês lembram que isso daqui era as marmitinhas da Isabela quando ela era pequenininha? Eu colocava tudo aqui. As porções congeladinhas que me facilitava no dia a dia, né? Então, meninas, o que que eu vou fazer? Tirar aqui o fogão da tomada. Eu tava pensando que eu preciso ver alguma coisa pra colocar o óleo, o vinagre e o azeite. Por quê? Deixa eu tirar aqui. Porque ele fica aqui, né? Então vai ter que ter um cantinho ali pra ele também. Deixa eu tirar aqui a madeira. Colocar aqui embaixo que daí já não me atrapalha também. Eita! Já derrubei tudo aqui também. Vou passar o desengordurante ali naquele cantinho. Já vou liberar aqui o óleo, o azeite e o vinagre. Esse negócio que eu comprei aqui, ó, achei que eu ia usar. Eu ia começar a usar esse negócio aqui. Mas eu ainda não usei não. Ó, esses de vidrinho assim, ó, que muito me ajudava. Aí eu vou mandar pra mãe, né? E esse suporte aqui, me dêem ideias aqui embaixo. O que que eu posso usar ele? Porque agora ele não vai ter uso mais, né? Ó, não tem uns temperinho aqui. Ó, esses vidrinhos todos. Vou tudo desocupar eles pra mandar pra mãe. Que às vezes ele fica aqui pro temperinho, que acaba que a gente nem usa mais, né? Então eu vou desocupar tudo aqui de uma vez só. Vou colocar pra cá. E vou mostrar pra vocês, meninas, o quarto inteiro que eu comprei, né? Me dêem dicas aí nos comentários o que que eu posso fazer com isso daqui pra poder me ajudar. Ele é um organizador, então dá pra fazer várias coisas. Eu pensei na lavanderia, mas eu já tenho lá em cima. Ó, mas é legalzinho, né? Qualquer coisa, se eu não achar o que que eu posso fazer, eu vou... Meu telefone tá tocando, só um minutinho. Meninas, ó, é esse organizador aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Eu vou tirar aqui do plástico, né? Que eu ainda não tinha tirado. Deixa eu só tirar todo ele aqui. Agora sim, olha que belezinha, meninas. Tá? Então eu já tinha tirado um aqui pra mostrar pro Marcos. Ó, ele é de vidro. Tá? Ele é vidro aqui, aqui é plástico. E o bom é que essa tampinha aqui, ó, focar é bom pra vocês verem certinho. Ó, ela acho que tá até destampadinho aqui. Ó, tá? Aí de um lado, ele é com essa aberturinha aqui. Peraí. Duro pra abrir, tá bem fechadinho. Ó, tem esses dois ladinhos. Então esse daqui é só salpicar assim. E esse aqui pra maior quantidade. Ou porque às vezes o tempero é mais grosso, né? Tem coisas mais grossas pra poder facilitar a saída. Tá? Não liguem, minha unha tá descascando ali em cima. Mas enfim, ó, tá bom? Acho que porque é a primeira vez que tá abrindo, aí ele, ó. Mas é bem presinho mesmo. Bem presinho. Tá bom? Aí, então, agora eu vou colocar aqui. Mas eu vou limpar aqui primeiro. Ah, e o suporte dele, embaixo eu mostrei pra vocês, né? Que é tipo uma gradezinha. Tipo aquelas gradezinhas de... Dá pra ver ali no reflexo, ó. É assim. Com essas gradezinhas. Que eu gostei bastante. O valor foi R$116,00 antes que eu esqueça, tá bom? De falar. Porque às vezes... E vem com esse suporte. Aí, gente, eu gostei, tá bom? Mas enfim, tá aqui. Vou passar só um paninho ali mesmo pra desengordurar. Que, na verdade, não tá nem muito engordurado, não. Que volta e meia eu tô... Tô... Tô limpando, né? Ó. Ai. Pra tirar o pozinho aqui da parede. E aqui dos cantinhos, né? Aí, como eu falei, eu vou colocar aqui os temperinhos e vou pensar em alguma coisa aqui nesse cantinho. Pra poder colocar... Eu vou deixar o alho aqui também, né? Os meus alhos, ó. Paninhos engordurantes. Gostei muito dele. Aí, vou deixar o alho. E uma bandejinha, alguma coisa, pra eu poder colocar o vidro do óleo e o do vinagre, tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Vou abastecer as minhas bonitas. Vou encher todos eles. Vai ficar bem colorido ali no canto, né? E eu peguei no pretinho assim por causa da minha pia. Aí, vou colocar o sal ali. Vou ver as posições, tá? E mostro a vocês. Peguei até outro paninho pra colocar aqui. Esse daqui foi improviso. Passei um pano no meu fogão, ó. E tá limpinho. Passei um pano no meu fogão. Passei um pano no meu fogão. Passei um pano no meu fogão. até para colocar a tomada ali era complicado, mas enfim, depois eu coloco o meu fogão na tomada de novo, coloquei aqui no meu fogão esse pano de prato, que foi uma amiga aqui de vocês, o canal que mandou para mim, então tá aqui ó, enfeitando e tudo mais, preciso até de mais paninhos desses assim ó, para poder colocar aqui no fogão, que depois acaba que eu uso para secar a louça também, mas enfim, então vamos mostrar ali. Meninas, e olha só como é que ficou, desta forma, tá? Eu coloquei nessa bandejinha aqui minha, que eu deixava alho e cebola, aqui o óleo, eu forrei embaixo o papel toalha, tá? Para se escorrer ali e tudo mais, aí eu só vou trocando, então óleo, vinagre e o azeite ali, acabou que eu deixei dois desses vidrinhos aqui, escolhi os da tampinha rosa, que o de baixo está vazio, mas eu vou deixar para erva doce, cravo, enfim, alguma coisa assim, tá? Aqui é alho, um pedacinho de gengibre ali, eu gosto muito de comer gengibre com molho de macarrão, sabe? Ai, eu sou apaixonada. E aqui os meus temperinhos, e por incrível que pareça, eu usei quase todos, acho que usei todos. Olha só, todos eles coloquei um temperinho específico, aqui é um tipo de sal, páprica, ervas finas. Ah, é que o bariano, ó, eu repeti aqui, não ia caber só em um, tal, mas todos os temperinhos que eu gosto. E outra coisa que eu vou ter que fazer, que o Marcos falou, que agora ele está vendo, né, que o Marcos cozinha também, ele está vendo agora o que que é, mas colocar um nomezinho para ele, ele pediu, né, então eu preciso ver etiqueta para poder colocar aqui e tudo mais, né, etiquetar, que bonitinho, vou escolher uma etiqueta, vou ver como é que eu faço também, ou eu tenho aquelas de colocar preço em roupa, uma ideia é colocar aqui embaixo, né, que daí não preciso gastar dinheiro e fica aqui, ó, aí só ele ver, olhar embaixo. Vamos ver como é que eu faço, mas enfim, ó, estou feliz, meu cantinho já ficou pronto, tá? Esse asinho com esse anjinho aqui, ó, desde que eu era criança eu deixei aqui, mas enfim. Vou botar meu fogão na tomada e ficou assim, ó, meninas, gostei. O que vocês acharam? Me contem, ficou mais livre até para eu usar ali a tomada, o liquidificador, essas coisas. Meninas, então é isso, eu fiquei bastante feliz com o resultado, gostei muito, e como eu falei, pedi para vocês, né, me deixem dicas aqui nos comentários do organizador ali, o que que eu posso estar fazendo com ele, pensei no banheiro, mas eu já coloquei a prateleirinha lá, pensei na lavanderia também, enfim, vamos ver, né? Mas então é isso, Deus abençoe muito e grandemente o celular, grande beijo e até o próximo vídeo.